Quer assumir a sua jogagem? Vou abrir aqui para uma audiência pública e passa a palavra só a Adréa Imanes, para a Adréa Imanes, que pode fazer o seu discurso da nação. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer aos parlamentares e ao presidente, que agarrou o pedido do Romitê, da Companhia Nacional pelo Direito à Educação, como um terrível. Eu sou a Adréa Imanes, e prevenho a Pagela 21 também, além de ser diretora de uma escola. E nós não podíamos hoje deixar a papai em bloco no nosso município, a Ação, que é a patrimona de Ação Mundial. E a Ação, ela vem de acordo com a campanha no Apanhol pelo Direito à Educação, e o objetivo da Ação, nesse ano, 2017, é viabilizar o Plano Municipal de Educação. E, logicamente, o PNF, que é o Plano Nacional de Educação. A representante do Comitê é a Lucie, hoje ela não pôs estar presente, mas para fazer essa representação, para que o nosso município não ficasse sem essa audiência pública, que com certeza é muito importante. vários órgãos, vários setores da sociedade foram convidados, e essa audiência tem que, principalmente, a gente otimizar e movimentar a sociedade civil para a importância do nosso plano municipal. A semana está sendo de quatro, seria de quatro horas, mas nós conseguimos a agenda hoje, em Rio de Janeiro. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, nessa semana. E, como nós temos trabalho no nosso município, nós precisávamos discutir esse momento. O material foi extraviado, o Correio extraviou o material da ação, que estão tentando pedir para depois se enviar. Deve o extravinho, hoje eu cobrei o comitê para trazer. Os novos representantes que foram convidados vão fazer a abertura agora da palavra, foi a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do secretário, nosso Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Fundeb, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho de Alimentação Escolar, o CEP, o Nucleão de Rebunir e Silva Jardim. Além disso, a gente tem a participação comum, que é o CMVCA, o Conselho do TELAR, o Prefeito, chefia de gabinete e todas as secretarias municipais foram convidadas. Todos os educadores do sistema municipal também de educação. O convite foi colocado para esse momento, que é um momento, de novo, um momento único no nosso município. Tá? Então, gostaria de, na plateia, que se coloquem os convidados, cada um que estiver discursado por dez minutos, tenha a palavra. Tem alguém na plateia que quer se colocar, para a gente discutir a importância do nosso plano? Ele tem vigência de 2014, 2024, tem uma comissão agora de novo no município, porque ele continua em discussão, o plano municipal de educação. A gente esteve aqui ano passado, fechamos dentro do braço, plano municipal, o município não perdeu, e agora a gente dá continuidade a essa discussão. E aí, eu coloco a abertura aqui, para a plateia, aí presente, quem quer comentar, quem foi convidado. Se quiser comentar, fazer parte da mesa. Valéria, quer fazer parte da mesa? Quer se colocar por... Alguém mais está representando? É, a gente, eu sei que tem representantes na plateia, mas eles ficam tímidos, né? Mas o objetivo da nossa audiência é que é isso mesmo, né? É de estudar, não no sentido de discutir, de criar desavença. No sentido da gente crescer. Quais são as necessidades? Eu sou construtiva. Construtiva. Quais são nossas prioridades, né? Como ele colocou aqui a casa antes, nós temos prioridades emergenciais, temos a longo prazo, médio prazo, e tem emergenciais, que não pode esperar. E o plano nessa revisão, se a gente mobiliza o plano dentro do nosso município, a gente também está atingindo a meta da nacional. Então, isso é o mais importante. Porque a gente, a educação não pode passar. O município não pode passar sem discutir, sem foca. e a sociedade civil também precisa ficar no presente. Porque faz às vezes a gente também reclamar de quem não faz, ou que deixou de fazer, mas nós, enquanto sociedade civil, também nós temos essa responsabilidade. não só de cobrar, mas de fazer também, de mostrar, de pontuar, e a audiência pública, e a audiência pública, talvez, que ela tenha esse objetivo. Mas, ninguém se coloque. Vou comentar com o Maranhão. Já que você falou do civil, pode participar. Faz uma apresentação mínima do plano, para a gente ter uma ideia, e preparar a pergunta. O plano municipal de educação, como eu coloquei, nós finalizamos e entregamos para a Câmara em 2016, dentro do prazo, que foi até julho, se não me engano. Tinha uma comissão de educação aqui, que acompanhou, fechou isso, que não me engano. Era Marlene, Rita e Aysel. E aí, a cada ano, o plano, ele vai ser discutido novamente. E o plano nacional de educação, ele está com a vigência até o 2024. E o que o plano prevê? Metas. O plano municipal de educação, foi colocado 20 metros. E a gente, cada meta, tem um objetivo. E a sociedade, a gente também confunde, quando a aula acontecendo, com o Diabo, que o plano municipal, ele é municipal porque ele fala do município. E não da prefeitura. Às vezes tem essa interpretação errada. O plano municipal de educação, ele vai tratar desde as creches, até as qualidades que nós temos no nosso município. ele vai falar do colégio particular, ele vai falar do transporte, ele vai falar de financiamento, ele fala da gestão, que é uma meta que agora, diante do CEC, foi muito discutido, também era da 19, que fala da gestão, de democratizar a gestão, no caso das escolas, né? André, boa noite. Boa noite. Queria dizer pra você, que eu faço parte da comissão de saúde e educação, sou presidente. Queria dizer pra você, que eu estou à disposição de você precisar, estou à disposição de procurar, não está no telefone, que a gente está aqui para ajudar. Obrigada. Se for possível na área de educação. É, a gente vai precisar agora, para esse movimento agora, do plano municipal de educação, tem uma representante do MEC, do Governo Federal, que ela vem nos municípios, o município ele não faz sozinho, tem uma linha, tem uma pessoa que nos indica, que nos cola, né? Eu estou até falando, não estou fazendo parte da comissão desse ano, mas a gente, o sistema é o mesmo, né? E eu sei que a mesma que acompanhou em 2016, ela também já está acompanhando a comissão, que é a Jane. Eu sou o presidente, de um homem membro, e um BFM do Campeonino. Eu vou estar à disposição aí. Ah, muito bom. A gente está até comentando sobre isso. É, a nova comissão, né? Quem seria a nova comissão? Informação que a gente já tem pra passar. Alguém mais? Oi. Eu tenho uma pontuação, eu tenho pontuações, eu tenho que ser o plano que você fez, junto com a sua comissão, com a Né, essas reuniões todas. Qual foi a dificuldade maior que você encontra hoje, que eu tenho plano de alienação? É, eu vejo creches, né? Que, dentro da meta, a gente tem que atingir. Esse, pra mim, é um dos pontos mais gritórios. E é um ponto também que a nossa sociedade precisa muito, né? Tem comunidades que nós ainda não temos. Tem uma meta, porque o plano, ele diz qual é a meta que você tem que atingir. Não é que eu tenho que atingir tantos alunos matriculados. E o plano de vida, ele é muito singular, ele diz assim, 70%. Como que você atinge 70% de uma população? Né? Então, isso, pra mim, é um dos pontos emergenciais. Né? pra mim, é um dos, o primeiro ponto na minha visão. Mas ele trata de várias outras formas. Ele trata desde a educação básica, trata os, dos compromissos de quem é a responsabilidade, né? O, primeiro segmento, segundo segmento, ensino médio. Ele também. E, educação especial. Veja, minha bandeira. Minha bandeira. a educação de jovens e adultos. E, a gente sabe que o MEC, uma das intenções hoje do governo federal, é diminuir até acabar a educação de jovens e adultos. Mas nós sabemos que ninguém quer um aluno fora da sua idade, né? Um aluno com 16 anos estudando numa escola noturna. Nós sabemos que, junto com isso, a gente tem agravantes, né? A violência é o primeiro fator que envolve toda a nossa comunidade, não só o Rio Unido. Como geral, né? Eu tenho em Maria Lídia, 70% dos professores, eles vêm do Rio de Janeiro, são no São do Niterói. Isso é uma realidade para o Rio Unido. Eles trabalham com a gente lá no Rio de Janeiro. e eles colocam assim, nós aqui estamos no paraíso. E nós, enquanto aqui moradores, já ficamos assustados. Apavorados. Mas a gente, mas entende-se que a gente tem que melhorar. E um dos caminhos que se faz mais necessário, por isso, a importância que a gente faz na tela da sociedade civil, dos órgãos, é a parceria. Hoje mesmo, teve na Luz Assistente do Azeal do Craios. Ela precisa da informação do aluno, porque tem algum problema social, mas é a escola que oferece isso. O Conselho do Pelar, o Ministério Público, a promotora, ela manda, ela pede relatório hoje, direto na escola. Então, a escola hoje desempenha um papel na sociedade importantíssimo. Importante não, fundamental. Porque hoje você não tem que só saber que são alunos familiares escreviam. Você tem que saber a gestora, a equipe da Coras, a gente tem que saber todo o quadro social daquela família que chega na escola. E isso aí é a base para melhorar essa educação. Articulado com a rede, com todos o grupo, a Pró-Mas-Gradaria Municipal de Educação, que a gente tem que ser parceiro sim, porque você tem que olhar a Câmara, a Prefeitura, você tem o largo da dificuldade, do Estado de Educação, nós sabemos que o Brasil, e não diferente município, está fazendo uma situação difícil. Hoje nós temos que listar prioridades e o plano municipal também são prioridades. Preciso de todo esse movimento, de toda a sociedade, de todos os estados, encontra muitas dificuldades para que sejam inseridas essas pessoas, né, e se a dificuldade é muito grande, porque para você fazer uma audiência, por exemplo, você precisa, como hoje a gente, ser voluntariado. E a gente sabe que se o voluntariado não estiver, o movimento não acontece. o nosso plano municipal de educação foi assim. Há quantos momentos, até 11, meia-noite, nós ficamos para correr um tempo e dar. E aí você precisa de todo o equipe. A gente precisou do apoio da Câmara, precisou do apoio do secretário que não era o Flávio, o Flávio, precisou da sociedade, e o plano ele envolve todo, envolve as escolas particulares, ele envolve todo o município. E a gente precisa difundir essa ideia de plano municipal, o plano municipal, alguns eu já ouvi até palhares profissionais de educação falarem assim, não vou lá porque isso é da prefeitura. Não, não é. É um plano, é porque fala do municipal porque é o município. Mas, o que acontece em uma escola particular? como que funciona? Está ali no plano municipal de educação. As faculdades que chegaram, como que estão, qual é a meta, até a parte científica está inscrita no plano municipal de educação. Você já tem um plano para isso melhorar? O plano para melhorar é a gente dar continuidade a esse movimento do plano municipal de Rio de Janeiro, que já tem uma condição montada, obedecer todas as datas, porque a cobrança vem de cima para baixo. Então, você tem que dar conta da municipal, você vai para a estadual, da estadual você vai para a nacional. E tudo tem um prazo. E aí, você tem que respeitar esses prazos e fazer acontecer dentro do município. a gente pode ter acesso e se eu não entendo. Porque não deve ter acesso, eu acho que é o principal nessa audiência, que é isso, que todos queriam ter acesso, que esse material esteja disponibilizado, que entre nos sites, do mesmo jeito que a gente fala que entra no jornal, vamos tentar no Facebook, tem que estar sempre colocando nos grupos de WhatsApp, tem que estar dentro da prefeitura, dentro da secretaria, dentro das escolas, para que cada profissional tome consciência do papel dele também, porque o profissional da educação, ele precisa entender qual é o papel dele. muitas vezes a gente se perde nesse papel e ele precisa ter esse compromisso e entender o que eu estou aqui, o que eu quero, como que eu vou nortear o meu trabalho dentro da sala de aula que seja, que dali vai abranger e vai aumentar. Boa noite, boa noite, eu vou aos pais. Na meta do programa passado, qual é que vocês conseguiram atingir 100%? 100% Hoje, a gente aqui não tem que fazer um estudo para ver onde conseguiu atingir. Essa resposta é de 100%, hoje a gente ainda não tem. Não tem. Não. Agora, que nessa discussão o que vai ver? Porque você olha, às vezes, a gente coloca assim, eu tinha 40 escolas, vamos botar, agora eu tenho 40 adultos. Então, esse percentual aumentou. número de alunos matriculados na rede. A gente tinha, vou botar um exemplo, primeiro, a educação básica, a educação infinitiva que a gente falou, nós tivemos mil alunos matriculados na rede municipal, hoje tem 40. O ensino médio, que hoje é uma questão muito séria no município, as escolas do estado reduziram as turmas. Isso é algo muito sério que aconteceu. E o bonito que é, nós temos escolas, realmente, do estado, desembargador, padrão, matoso, do Brasil, do Esperanto, de Seu, a gente tem escola que está funcionando num turno só. Então, com certeza, desse grupo, essas metas aí, a gente tem que ter tido o quê? Uma diminuição de turmas, de escolas, um aumento de alunos nas turmas. Então, hoje você tem turmas com 50 alunos. Uma escola que tinha dois turnos, como Matoso, hoje só tem uma. Só tem um turno, só o turno, não é? A quantidade de alunos corresponde ao número de professores, hoje no quadro? Olha, hoje no quadro, você é de estado ou município? Município. Município. Hoje, deixa eu botar um exemplo pela minha realidade. Eu tenho um número, apenas uma falta de professores de educação física. que está faltando um quadro que está para ser chamada o concurso. Agora, as outras disciplinas, elas estão completas. Ou com hora extra, ou com o contrato que está entrando, ou com o professor efetivo. Graças a Deus, as nossas escolas até mais de 70% é efetivo. Acho que é uma das poucas escolas que tem um número tão grande e efetivo. Alvin não tem também. Também. Também já tem as coisas. Não tem? isso é bom para o município. A gente tem um número maior porque você diminui a troca, então, aluno ganha. A EJA, educação de jovens e alunos, acontece em três escolas hoje no município. Kingston, colégio municipal, que é o astré, e Maria Lins. Hoje, eu não posso falar pelo número de alunos matriculados em outras escolas, mas hoje a gente está batendo um número de 130 alunos, mais ou menos, matriculados. para a gente poder ter um trabalho, pensar em uma mesa. O que é que você fazia para buscar essas pessoas? Porque, assim, eu sei que é um pouco complicado, as pessoas... É difícil. É uma ativa, alguma coisa para poder incentivar essas pessoas. primeiro que eu acho que deve, como o governo, como eu falei aqui, o MEC, que é diminuir esse número para erradicar o Paesco. A ideia da senadora, isso é a ideia de primeiro mundo. A gente não tem que ter aluno numa situação dessas, 15, 16 anos, perdido, mas nós sabemos que a realidade difere muito. E quando você vê um aluno que chega na 9ª, ou fase 9, como é chamada, não é? E que esse aluno, pelo menos o primeiro, ele conseguiu chegar até ali, ele tem mais estímulo para continuar o estudo. Mas a gente precisa o quê? Diminuir a evasão escolar. É um grande causador do aluno, porque ele evade na idade regular. E aí, o que acontece? Quando eu chego a idade que ele precisa atrapalhar, que pede um diploma, um certificado, ele procura a escola. Outra é a reprovação. Nós precisamos investir formação continuada, precisamos investir nos profissionais para que o índice de reprovação diminua. Precisamos investir no pilar da orientação pedagógica, isso é muito importante, isso é muito importante dentro da escola, para viabilizar o trabalho do professor. Nós vamos supostos que o professor trabalhe de forma correta, na melhor forma possível, para diminuir a reprovação. Porque nós sabemos que a reprovação tem várias causas. e geralmente a nossa escola pública, ainda mais de veriferia, a gente tem um problema familiar muito sério e que afeta diretamente dentro da escola. Então, a gente precisa ter esse suporte para diminuir primeiro o número de alunos passando para eles. E o aluno que não tem, porque nós ainda precisamos por uns 10 anos no mínimo, trabalhar esse aluno que já invadiu da escola, ele retornar, aí você tem que ter um trabalho também de busca desse aluno. Então, você tem que traçar metas. Lá na escola, uma das metas que fez a gente ter muitos alunos, a gente tem família, tem mãe com três filhos dentro da escola. É o transporte, o transporte escolar é algo importantíssimo porque como a escola, eu discuto muito até já há muitas vezes com o Flávio, a gente fala da escola rural, que nós não temos mais, a agricultura não é o forte mais nem do Rio Bonito nem do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? A área rural, ela não tem mais atrativos. mas o aluno, ele continua na área rural. Então, hoje, a gente tem mais de 20 alunos estudando à noite que vêm de lágrimas. Viçosa, mancombre, plantada, sambê, a dificuldade de quem mora longe da escola. então, esse transporte facilita muito o aluno voltar para a escola. Ele é deficiente porque ele trabalha o dia inteiro, então ele tem um transporte que vai levá-lo para casa, que tem um horário, então isso me habilita muito a volta do aluno desse aluno para ele, já. Facilita, e aí ele se interleva porque ele vai fazer em um ano duas séries, até dois semestres. Então, isso é um atrativo junto com o transporte. Outro, merenda de qualidade, porque o aluno, ele está na rua o dia inteiro, então quando ele chega, ele tem fome, então se tem merenda, e tem merenda boa, não é só o material, é quem faz também. Essa formação desses profissionais, é importante, a escolha desses profissionais, é fator primogial. E são dois grandes fatores já que levam, e o terceiro é o acolhimento, que ele já é marginalizado por ele estar ali naquele horário da noite. E aí o acolhimento da escola, o tratamento, porque é um outro fator também importante, mas é. Entender a dificuldade dele. Então, no caso, você acha que o transporte não está sendo adequado, não está sofrido uma necessidade? Não, não, não foi isso que eu falei, Eu falei que o transporte é o que via habilita o aluno para a escola. Então, por exemplo, hoje nós lá, então é dentro da minha comunidade. Não posso falar de outra comunidade. É, o transporte ali fora, por exemplo, foi uma conquista desse ano. Conquista dos alunos, porque a comunidade vinha a uma, uma, não foram transformados. Aí veio dois, três, hoje nove, oito, oito, oito. Aí ia dizer oito, vamos pedir a come. E aí a gente consegue, independente do governo, que você vai lá, você vai mostrar que você precisa. O ônibus, você tem também. Então, nós temos uma come, um sambeiro, uma come de Viçosa e um ônibus. São três tipos de transporte, só alunos, que trazem aluno de larvas, trazem aluno do sambeiro, e abre esses alunos. e aí tem que levar aos comunidades, que eles vêm no ônibus comum, mas eles voltam no ônibus da escola, que é, por exemplo, a comunidade do Inverno V. O que eu vejo, assim, nessa época de fazer matrícula, a comunidade, ela tem, tem alguém que faz um trabalho na comunidade, sem ser a escola da comunidade, mas que tem esse trabalho na reunião, um atendimento mesmo, o que a gente tem que buscar? É, esse trabalho de ir na casa mesmo para aquela família, porque se não buscar, é a gente. É, geralmente, esse trabalho de busca, de aquisição de aluno, de trazer, né, o aluno para a escola, é um trabalho geralmente feito pelas escolas. Por exemplo, nós colocamos paixas, a gente vai ter de porta em porta, então hoje, a gente já não faz nada desse trabalho, porque os próprios alunos, eles fazem esse trabalho hoje. Então, aluno do Sambê, hoje, uma aluna traz dez alunos, a aluna de Láfras traz vários. Eu tenho uma avó, eu tenho uma irmã, a filha, avó e neto. Agora, uma semana, a avó falou para mim, meu filho, meu filho, meu filho, eu já falei, vai fazer um frio, eu falei, quem? Fulano. A avei. Ah, eu falei que tinha que vir estudar. Então, que dizer, hoje, eu trabalho de efeito da própria comunidade, o mesmo. É uma boa renda. Alguém mais a gente vai se colocar? É, no plano de Rio Bonito, entrou alguma medição de identidade gênero? Entrou. É uma polêmica que gerou todos os pontos principais da região Leste Fulminense. E isso está sendo bem aceito, não está? Está, sim. Porque, até a... A primeira empresária da comunidade religiosa católica foi isso? Olha... Não houve esse problema? Não. Na... Eu... Se teve, teve na nossa Assembleia. Né? Na... Na Assembleia que teve para votação não teve esse problema de gênero. Foi muito tranquilo. E... Hoje, é... É claro que eu vou mentir para você que a gente ainda recebe assim hoje dentro da própria mesma comunidade. Por exemplo, dentro de uma reunião na escola no âmbito menor, a gente tem essa discussão. Né? Porque com a abertura do assunto, as famílias ficaram nas faces. já foi votado na Câmara? Ano? Já. Ano passado ele já foi. É, porque até o ano passado. O plano, então, foi aprovado como menção de gênero? Já. Não, com menção não. Ele tem. Retirou não. Você retirou a menção de gênero de plano aqui? Eu realmente falo assim, eu não acontei. Eu entrei aqui na Câmara como menção. Retirou. Mas só que o que acontece? Se o município aqui tirou, que eu não estava aqui na igreja, retirou, mas quando vai para o Estado lá o Iã Nacional, eles lá tiveram menções que não foram retiradas. E o que que acontece? Nesse novo momento, esse assunto está entrando de novo em discussão. Até na pauta hoje aqui está em discussão. Mas, hoje, qual o seu nome? Aloysio. Aloysio. Esse hoje é um assunto, eu fico feliz, porque é um assunto que abertamente a gente discute dentro das escolas. Sabe? Nossos alunos hoje, eles têm esse espaço de gênero. Eles discutem, eles se mostram e a escola tem que respeitar. Então, esse hoje, toda essa discussão ela está sendo feita. E agora, com certeza, no clono agora, na nossa nova discussão que vai ser votada de novo, vai vir muito forte. Porque a discussão aumentou, a conversa, o diálogo está muito maior. como é o caso também da escola maica, que está em evidência também, que está se discutindo com a questão da religião nas escolas. Isso também está muito forte. Hoje, eu te digo que está até mais forte o gênero, a discussão da religião. Que a escola ainda não entendeu, a gente pode falar de Deus, pode, mas você não pode viabilizar uma única religião. Ou não, citar. então hoje essa discussão está muito grande dentro das escolas e dentro da educação mesmo no futuro. Agora, nesse ano, com certeza, vai ser discutido novamente, porque o clono vem sempre discutido para aprimorar e melhorar. Eu lembro sobre a religião que a Lúcia está falando. Lembro do vereador Axel, que ele foi um dos atuais, o vereador Marquinhos, eu como evangélico, a vereadora Rita, a maioria aqui decidiu tirar o óculos, que vai ser uma discussão, vai voltar novamente a cara, vai ser uma discussão. Nossa, a minha discussão, porque eu sempre falo o seguinte, Deus fala, o primeiro, que Deus fala assim, eu ouvi isso até de um pastor, ama-te o próximo como a ti mesmo. Se nós amamos o nosso próximo, eu não posso indicar ou excluir qualquer que seja de vergonha. Então, isso é o primeiro ponto que a gente, é o primeiro ponto de partida que a gente tem que pensar. Com certeza, ninguém gostaria de dar uma escolha, alguém gostaria de se ocorrer preconceito, com certeza não. É mais difícil para eles do que para a gente, né? Nós estamos muito cômodos, mas eles não. é uma escolha, eu lembro até, eu queria o mundo deles também. Alguém mais? Eu queria fazer uma colocação, André, na condição de... Se você enfia, não é chique, Marlene. Só para colocar para os amigos, que eu sinto falta nessas discussões, nessas audiências públicas, de outros setores, da Secretaria de Educação. E sinto falta hoje aqui, quando se discute sobre educação, das demais secretarias. Ontem nós tivemos uma pré-conferência municipal de saúde lá em Parque Andréia, e assim, o vereador de Luan está presente, e tratamos de assuntos lá que envolve indiretamente a educação. Quando, vereador, as pessoas falam lá do terreno baldio, que a comunidade joga lixo no terreno baldio, que as pessoas jogam lixo no balão, não é propriamente um trabalho da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, ela está lá para vacinar as crianças que estão no problema. Ou oferecer o médico, oferecer o enfermeiro, isso aí é um trabalho de educação, de conscientização da galera não jogar lixo no balão, não jogar lixo na questão da dente, do mosquito, e eu sinto falta da educação nesse aspecto. Eu acho que a saúde já tem um aspecto muito grande dela no ar, e daqui a pouco você vai ter que botar a professora na saúde, porque, não, a saúde tem que pensar no médico, na operação, na cirurgia, no tratamento geral, e a educação ela deveria estar próxima para tratar nesse tema que envolve a educação em relação à saúde. Quarta-feira, há um mês atrás, no Conselho Comunitário de Segurança, vários temas foram levantados em relação à segurança, e eu senti falta da Secretaria de Educação lá, porque inúmeros aspectos que são levantados influenciam a educação. Então a educação deveria estar lá, deveria participar. Hoje, lá no WhatsApp, eu, no Facebook, a galera lamentando o falecimento de um menino, Luan, que se acidentou na última sexta-feira aqui, na saída ali da doutor Francisco de Souza, bateu no ônibus da mil e um e tal, e essa questão do trânsito, o nosso comportamento do trânsito, a nossa má vontade quanto motorista e como pedestre e como motorciclista, isso tudo envolve a Secretaria de Educação. E assim, André, eu não sei se pode entrar com proposta, como reflexão, será para o plano, os governos, quando eles começam, eu não vejo um planejamento de quatro anos, 44 anos vão governar, então apresentar um planejamento, seja isso para o esporte, para a educação, para a segurança, para a saúde, nós não temos um planejamento que será feito no primeiro ano, porque na faculdade de jornalismo, você só pode puxar determinada matéria lá do quinto período se você já tiver concluído uma outra do terceiro. Se você perder aquela matéria, você não puxa a outra. Então assim, existe uma série de situações que precisam acontecer no primeiro ano de governo para que você possa fazer lá no quarto. Hoje nós estávamos vendo aqui uma discussão aqui na Câmara de quadras, não sei o que e tal. Tem situações aí que não foram planejadas lá em 2011 que essa briga de quadra da Viçosa aqui, ela é dominosa, dominou esse projeto aí que o prefeito não concluiu naquele final do mandato dele ali. A anterior, os quatro anos dela deixou também parado, não tocou, faltou planejamento. E assim, eu acho que o que falta desse tema de educação é esse planejamento e essa coisa consorciada com as demais. Como nós falamos atualmente, a gente tem que ter na nossa agenda, que o outro é termo que as prioridades elas são citadas como médio, rápido, ou o caso. Então você tem metas que você pode atingir em quatro anos, como o plano nosso vai até 2024, né? Então você tem metas que você pode ir trabalhando até chegar em 2024 e atingir essa meta em 2024. E você tem metas que você precisa atingir imediatamente. Você precisa, já era para estar acontecendo. E por isso que eu acho o fórum da Agenda 21, o conselho mais completo que existe, que ali você tem todos os setores representados. A segurança, a UAB, tá todo mundo ali. Alguns não vão, mas tá todo mundo ali. Então, assim, eu deixo a título de sugestão, de proposta, que essas coisas que envolvem a sociedade fossem discutidas de maneira consorciada, porque você percebe nitidamente que às vezes as coisas acontecem soltas. Então, a gente não volta aqui. A gente olha para lá, tem, tem pessoas ligadas à educação. Ninguém mais de outros segmentos. Amanhã nós teremos a saúde. A maior alunidade que abre a saúde? Alguém mais? Saúde. Saúde. Bom que a saúde esteja aí. Amanhã nós vamos ter aqui a pré-conferência de saúde. Aqui. Amanhã, 19 horas. Vai discutir esses assuntos. Será que nós teremos aqui o pessoal da educação? Será que nós teremos aqui o pessoal da segurança? Então, ou seja, aí algumas discussões já estavam sendo gravadas e se tivesse um representante daquela pasta ali, nós já poderíamos traçar um esclarejamento, uma meta a ser alcançada. Então, eu queria deixar isso, André, como proposta, como sugestão nesse novo olhar do plano, para que isso acontecesse de maneira consorciada. Com certeza. E o objetivo da audiência foi essa, né? Quando a gente convidou todos eles, como foi citado, para poder, e o porquê de fazer numa câmara de vereadores, também, numa casa ilustre, que a gente sabe que tem a viabilidade para todos. Para complementar o que o Flávio estava falando, que é muito importante, a educação, a educação, a saúde, a educação, a educação, a educação da secretaria de biólogos, a educação é igual para todos os secretários, todas as secretarias. Agora, assim, quem estava colocando, eu estava assim, preocupada, essa semana, que uma pessoa veio falar comigo que foi numa escola, a escola estava muito suja, a sala, tinha tudo, as crianças foram na sala muito suja. E assim, aquilo me ficou um pouco chocada, porque a pessoa faz a limpeza lá. E aí, eu falei, meu Deus do céu, será que eu, como tem uma lixeira, e que o professor não começa a trabalhar, que o próprio aluno, eu, no meu tempo, era isso. Se fosse fazer o apontador no ar, você ia lá, na lixeira, para você fazer isso. E eu, assim, você não ter, assim, a capacitação... Mas só a noite, ela trabalha muito, muito mais, porque a ausência da família é algo muito presente. A ausência da família hoje faz com que nós temos que fazer um trabalho muito maior. Na semana passada, pelo sábado do letivo, nós fizemos isso. A professora do Bardon, era minha vez, o tema no sábado, e ela colocou os alunos para recolher todo o lixo da escola. E eles falaram, assim, com a professora do André, o aluno falou assim, tia, esse foi o melhor recueil da minha vida, aí eles recolheram e eles montaram o mural. E eles falaram, com uma louva, assim, isso tudo somos, tia isso tudo, as nossas coleguinhas jogam na escola? Falei, é. Então, realmente, a escola hoje, ela não tem um papel só de formar cidadãos, ela tem um papel também de informar, de mudar esse para a sociedade. E uma das esperanças hoje, da nossa escola, hoje, é que a gente tenha cidadãos que entendam o papel dele na sociedade, como voluntário, ou não, que ele entenda que um conselho, a importância da sociedade estar presente, num conselho qualquer, que nós temos, ou no terceiro setor, numa OSCIP, tudo isso é muito importante, o papel da sociedade. Com certeza, se a sociedade trabalhasse mais, participasse mais, nós teríamos menos problemas. Nós temos que, assim, um pensamento de ter pessoas que queiram vestir a camisa, levantar a bandeira, para que isso aconteça. Porque, você vê que pode mudar, depende de nós. Não é isso? Porque não tem como, gente. É coisas que tem que plantar para colher, senão, acabar, vai ficar uma loucura. Então, eu acho que é importante mesmo, e porque você hoje, ainda não, se encontra, porque a situação ficou tão difícil, tanto complicado, que o papel da escola é ser mãe, é ser TIA, é ser tudo, é fazer tudo, né? E que fica assim, sobrecarregado, né? Então, é complicado. A mãe sai de manhã, tipo assim, a professora que vai fazer tudo. e não é que, assim, infelizmente, nós somos números, né? Nós somos números. Eu tenho direito a tantos profissionários, se eu tiver tantos alunos, né? E a necessidade, às vezes, é muito maior do que aquele número. Então, tem muita coisa que precisa ser realmente revista, que precisa ter uma sensibilidade, né? Para poder, de cada demanda, de cada local. e com a ausência das demais pastas, isso fica mais pesado. Ontem, por exemplo, o pau comeu lá do Kingston, né? Eu recebi foto, eu recebi a denúncia, e tal, não falei nada para a gente não complicar a educação, que já está mais que complicada. Mas, assim, parece que uma mãe entrou na escola, pegou a menina pelos cabelos, tinha batido na outra, isso aqui, tenha certeza que a solução disso não está na educação, está na promoção social, está na... Você está ligado? Então, assim, quanto mais você descola as demais pastas da educação, mais pesado fica a... E a partir de trás, em 2010, 2009, minha primeira escola foi na reta, Geneta, da Costa Cotrinha, e a realidade, é, estou acostumada. Lá, bandido grande, três dias, escola fechada, bandido pequeno, um dia, escola fechada. E essa realidade, e eu falo assim, gente, essa realidade não pode chegar em algum momento. E aí, a gente vê esses registros de audiência como colocou aí agora no lojo 15. Eu também, não posso negar que eu já passei na escola, sou fregueta de delegacia, mas, o mais importante é aquele aluno que a gente foi lá na delegacia e depois ele está de volta na escola. Isso é o mais importante. A gente tem esse aluno de volta e vê que pode ser recuperado. E aí, é só a educação que vai fazer isso. André, as famílias devendo ao corre-corre dia a dia, deixa assim a escola com vida de uma coisa de um filho. Muitas responsabilidades dos pais, hoje, mas, passa para a escola, para a igreja, o pai não está nem aí. Não, o filho foi para a igreja, o filho foi para a escola, a escola não vai resolver. E não é bem assim, o pai, ou ele já chega na escola e fala assim, ele faz a matrícula e ele fala assim, olha, eu sou iniciada, não tinha que falar agora, o pai que ele fizeram a matrícula, olha, mas eu tenho, eu estou em tratamento, meu filho, e aí já mostra o quadro, porque já espera que a escola esteja ali já para parar para ajudar nessa problemática. Botando uma responsabilidade na escola, na realidade não. Hoje, na verdade, a escola carrega essa grande responsabilidade. A gente vê isso aí, uma aluna passando lá na escola, uma semana retrasada da minha aluna passando lá, eu liguei para a minha mãe e falou assim, não posso me socorrer não, eu tenho cara aí trabalhando. Aí eu ia fazer o quê? Botar no meu carro, se bater a culpa enorme, não posso, se aconteceu alguma coisa, nós ficamos secundalizados, levamos para a UPA, foi atendida e depois a assistente social fez o papel dela muito bem que comunicou com você e tudo é lá. Se você não socorrer na minha gestão, vai dar o quê? Vai dar o quê? Então é isso. Alguém mais quer se colocar? Não? Eu quero agradecer a casa, passar a palavra para o presidente e agradecer a presença de todos vou enviar sim, eu vou trazer, dar mais um compromisso. Tem um site, algum lugar que esteja com toda essa plataforma? Tem. Vou, eu vou me habilitar para vocês no direitinho todo, a ação, né, que a, o que acontece, esse movimento, ele acontece desde 2003. e aí, esse movimento, a campanha nacional abraçou e jogou para o plano municipal de educação. Então, esse ano a gente está falando de educação, eu vou passar para vocês, tá? Eu agradeço e vou passar para o lado para o presidente. Fazer as considerações finais, quero agradecer, né, a coordenadora, já me tornando presente, a Lucie Queixê, que fez aí, com o lugar, marcou, né, a audiência pública, já entrou, lamentar a ausência aí do secretariado, do executivo, né, a presidente da parte da educação, era para estar presente, ou mandado por quem representá-lo. E, parabéns ao Fábio, as suas palavras, também, como ele falou, essa, é que ação junta, né, segurança, educação, saúde, o que faz parte dessa engrenagem, junto, aí, para funcionar melhor. E, lamentar também, essas situações com a ideia, né, da sociedade, não está presente também, porque foi o dozo ordinário. O convite, e é que você tem acompanhando aqui, já várias audiências públicas, que a sociedade não vai ser. Aí depois coloca o vereador, ou a vice-secretária, coloca o prefeito, mas não, tem que. Então, fica difícil, aí a gente sabe julgar lá, falar o vereador, o treinador está trabalhando, o treinador está fiscalizando, o treinador, mas não aqui desse dia, mas é que a parte, da sociedade. A nossa parte, nós vamos fazendo. Para analisar você, né, decidiu muito bem a audiência pública, os vereadores, alguns tiveram que sair, com os compromissos, e na próxima, estamos aí, vamos contar com a calma do espalho dos vereadores, e que na próxima, eu te permiti, que venha, aí o presidente, apresentantes, executivo para ele, o Thiago, o Thiago, ele se apresenta, e agradeço a vocês, que tem acontecido até agora, nossa amiga do Wilson, só do Rodrigo de São,